Vou fazer a pergunta do que é o Vencer e Viver e para nos falar um bocadinho do que é o Movimento Vencer e Viver. Vou só passar o microfone. Talvez eu consigo falar sem microfone. Antes de mais, muito boa noite. Muito obrigada por nos terem convidado. Quero já dizer que o Movimento Vencer e Viver é um movimento de apoio à mulher com canto de mama que faz para os montários que tiveram canto de mama. Nós não criámos o Movimento Vencer e Viver. Ele existe desde 1953, nasceu nos Estados Unidos, tem o nome de Richard Recover. Ele espalhou-se pelo mundo inteiro, chegou a Portugal em 1982 através da arqueta Almeida Lima que fazendo parte da Liga Portuguesa contra o Câncer, o movimento ficou dependente e dentro, vamos chamar assim, da Liga Portuguesa contra o Câncer. Dependemos financeiramente da Liga Portuguesa contra o Câncer. Dependemos financeiramente da Liga Portuguesa contra o Câncer. Dependemos financeiramente da Liga Portuguesa contra o Câncer. Rapidamente se espera o que está no país, estamos em todo o país, exceto dois distritos, mas de resto em breve também estaremos. Nós não damos conselhos, nós ouvimos, 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 ouvimos e portanto penso que é esta a nossa força. que é estarmos disponíveis para ouvir, porque a mulher dentro da sua casa, dentro dos seus amigos, muitas vezes não tem espaço para não estar a sua voz. Ou porque não penses, ou porque não chores e é o possível para não estar a sua voz. Mas é que nós insistimos para, de facto, podermos dar espaço para que a mulher se manifeste. Sim. Boa noite. Trinta.